Fala aí pessoal, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, pessoal, em mais um episódio da nossa série do Modo Carreira Memager aqui no FIFA 17. Vamos começar como de costume, sim, treinando a galera. Muita gente tava me perguntando, Oziel, o que é que você tá treinando jogadores que não são da sua equipe, que não são comprados, que são jogadores emprestados, velho? Eu não tenho muito problema com isso, porque eles estão emprestados por duas temporadas, então eles vão ficar muito tempo aqui, então é muito bom que eles evoluam, já que eles vão jogar pela nossa equipe, vão ganhar títulos pela nossa equipe, se a gente ganhar títulos, né, vão ganhar os jogos pela nossa equipe por duas temporadas, então eu prefiro que eles evoluam também, porque eu tô botando pra treinar realmente aqueles que vão jogar mais, que são promissores, tá ligado? Então, por isso que eu tô escolhendo esses jogadores aqui, beleza, pessoal? Bem, pessoas, já explicado essa questão, vamos para mais jogos aqui da Bundesliga, porém, o primeiro jogo do vídeo de hoje vai ser contra a equipe do Leipzig, que é aquele time que é patrocinado pela nossa querida Red Bull aí na Alemanha, e depois tem a nossa estreia na Copa, cara, a gente vai ter um jogo da Liga, da Bundesliga, e vamos ter a nossa estreia na Copa contra o Eita Frankfurt, então vai ser aí um episódio bem dinâmico, beleza, pessoal? Vamos pro jogo, a gente vem aí de dois empates, né, mas ainda estamos na quinta colocação, ou pelo menos estávamos, porque vamos ter alguns jogos aí adiantados, beleza? Bem, pessoal, recebeu uma proposta pra treinar a Irlanda do Norte, eu não vou aceitar, como eu disse pra vocês, eu só irei pra uma seleção de nível médio para bom, beleza? Bem, deixa eu dar uma olhadinha como é que ficou a classificação depois desses jogos que tiveram aí, é, mano, a gente caiu um pouquinho, estamos aí na sétima colocação, e olha só, a gente vai jogar contra o time que tá logo à frente da gente, Então, se a gente vencer, a gente ultrapassa eles, tem o Hoffenheim também que nos passou, só que a gente tem um jogo a mais, beleza? Tem o mesmo número de pontos, então, a gente tem tudo pra passar o Hoffenheim e conseguimos a vitória também, beleza? Vamos pro jogo, cara, vamos pro jogo que vai ser fora de casa, lá na casa deles, até porque, né, se for fora de casa, obviamente, vai ser na casa do adversário, né? Que beleza. O pessoal tava pedindo pra me usar o uniforme 2, a galera gostou do uniformezinho cor de uva aqui, então vamos jogar com ele, vamos jogar contra o uniforme tradicional deles, do Leipzig, Sim, vou chamar ele de Red Bull Leipzig, é Red Bull Leipzig, né? Vou chamar de Red Bull mesmo, fica mais fácil pra o Nego falar. Bem, pessoal, vamos lá, eu vou manter o Piaka de titular, ele vem fazendo boas partidas aqui na nossa equipe, e vou dar mais uma oportunidade pro Barrow sair de titular também, hoje, no lugar aqui do Gnabry, Gnabry vai ficar no banco no lugar do Cainz, beleza? Vai ficar, assim, a nossa equipe pra esse jogo, e no jogo da Copa, provavelmente, eu vou usar um time bem em reserva, vamos ver, vamos lá. Me dá um T, me dá um I, me dá um A, me dá um G, me dá um O, eu sou o Thiago Leipzig, tô junto com o Caio Ribeiro, e ao lado de MC Leifinho, espero que a gente acompanhe um grande jogo de futebol. Hoje tem, hoje tem Leipzig e Werder Bremen. O Werder Bremen vai encarar uma pressão enorme hoje, porque perdeu ponto em casa na última rodada, não passou de um empate, enfrentando o Bayern Leverkusen. O 0x0 mostra bem que o time teve uma atuação sem brilho, sem criatividade. Dificilmente, se não mudar essa postura, vai conseguir vencer o jogo hoje. É, meus amigos, o Caio Ribeiro e o Thiago Leifers resumiram realmente o que é, que significa esse jogo de hoje, cara. A gente acabou empatando as duas últimas partidas, empatamos em casa contra o Leverkusen, que é normal, mas acabamos empatando também contra o Lanterna, também no jogo retrasado, então isso embolou um pouco a nossa situação, que estava bem boa anteriormente. Estamos aí tentando voltar a brigar pela Champions, então precisamos vencer essa partida aqui fora de casa, por mais que o adversário seja um adversário difícil, como vocês viram, eles estão aí na nossa frente da tabela, mas a gente, eu acho que a gente tem mais time, cara, eu acho que a gente tem mais time do que eles. Então, vai ser um jogo bem de igual para igual, apesar de eles jogarem em casa, beleza? Bola está rolando, vamos nessa. Eles vão tentando a jogada aqui no meio, a batida, nossa, velho, a bola aparentemente desviou e ficou difícil para o goleiro defender, mano. O Drobin teve que fazer ali um contorcionismo. Levantamento aberto, o Sanches se meteu no meio. Esses cruzamentos, mano, é tenso. Olha isso, velho. Nossa sorte que o goleiro estava esperto, mas o Sané deu a bola de graça, de presente para o adversário, mas vamos lá. Olha a chegada deles, do Red Bull, bateu. O Drobin, cara, em seis minutos, ele já tem três chances de gol, cara. Tem que ficar ligado. Olha aí, mano. Velho, mas os caras, pelo amor de Deus, ninguém está acertando absolutamente nada. Olha a batida, gol. Não tinha o que fazer. Mano, vocês viram aí, velho. Nenhum passo o cara está acertando de primeira aí, cara. E é o Sanches, né, que é um dos mais habilidosos. Olha isso, velho. O time completamente desnorteado nesse início de partida. E abre o placar, é a equipe do Red Bulls. Vou tentar chegar agora. Garcia, girou. Viu a passagem do Cruz. A bola para o Cruz, bateu. Nossa, mano, o goleiro pegou, voltou e o Nuzovic brigou. O goleiro defendeu. Não pode perder esse tipo de gol, hein, Cruz. Não pode perder. O que é que está acontecendo com essa equipe? Mas a bola vem com o Sanches. Vamos ver se agora dá certo. E o Nuzovic bateu, pegou o goleiro. Mano, não sei, velho. Vamos lá. Cruzamento. Subiu, Garcia na trave. A sorte também parece que não ajuda, né. Caraca, mano. O que é isso? Olha a escapada. Casa. Tem que ter cuidado. Bateu. Drobny caiu bem e fez a defesa, cara. Cruzamento. Cruzamento. Tiramos. A bola ficou viva. Vai chegando. Poulsen bateu para fora. Ai, ai, velho. Tem um escanteio para cobrar aqui. Vem o Steven Jared na bola. A bola vem adiantada aqui. Subiu o Sané. A bola vai para fora. Ai, ai, ai. Vai chegando o Poulsen. Que é isso? Nossa, os caras estão abusando já, mano. E a gente está indo para cima. Os contra-ataques é todo deles. Fim de primeiro tempo, pessoal. Primeiro tempo em 1x0 para o nosso adversário, que começou avassalador. Depois a gente conseguiu equilibrar as coisas, mas o gol ainda não saiu. A gente tem que, pelo menos, empatar esse jogo, cara. Senão vai ser um prejuízo muito grande. Vejam que... Olha isso, velho. Olha como foi superior o Red Bulls. Não é para a gente estar passando mal desse jeito. Vamos lá. Wainer vem. Invadiu a área. Tocou para trás. Bateu. Defendeu o goleiro. Nossa, velho. Pensei que ele ia entrar com bola e tudo, velho. Tem companheiro livre chegando. Bateu para o gol ali o Wainer. E apesar de a gente estar prezando o resultado, quem está vindo para cima são eles, hein. Vamos para a cobrança de falta. Olha o perigo. Levantamento. O alevantamento. Ah, que beleza de português bem-desido. Torque de lado com o Ilnozovich. Soltou o Ilnozovich com o Barrow. Vai, passa. Mataram o Gerard ali a segunda vez, mas sobrou com o Barrow, pelo menos. Vamos lá. Partiu o Barrow. Fez a limpada. Ajeitou o cruz. É só fazer. Piaka. Boa. Gol do Werder Bremen. Empatamos o jogo. Piaka, camisa 28. Eu ainda vou mudar a camisa da galera no final da janela. Ah, já terminou a janela. Eu estou viajando na maionese. Ainda vou mudar a camisa do Piaka, beleza, pessoal? Que onda é essa? Bateu o Piaka muito bem. De primeira estufou as redes e a gente empata o jogo, né? Menos mal. Agora temos aí meia hora para tentar empatar, ou melhor, virar o jogo. Olha o Cruz. Ilnozovich tocou com o Sanches. Passou o Ilnozovich. A bola é para ele. Levou a marcação. Boa jogada do Ilnozovich. O goleiro pegou. Está viva. Sanches desviou de cabeça com o Piaka. Sobrou. Nossa, velho. E o pênalti, juizão. E o pênalti. Não, Cruz. Não. Vou mudar a formação, pessoal, nesse finalzinho de jogo. Vai entrar o correr ali na frente. Eu vou usar esse 4-1-2-1-2, beleza? Como vocês estão vendo aí, dessa forma. Para a gente deixar o time mais ofensivo. Porque eu acredito que dá para a gente buscar uma vitória aqui, cara. Então, vou deixar o time mais para frente. Vamos lá. Correia. Já participou pela primeira vez. Já disparou o Correia. Bola para ele. Ele é veloz. Correia. Botou na frente. Nossa, velho. Era para ele dar aquele... Já era para ele dar... Hum, goleirão. Que é isso. Barrow. Toque de lado. Vamos chegar. Sanches. E o Nuzovic. É o último ataque. A bola vem com o Cruz. Esperou a passagem. Boa soltada de bola com o Piaka para fazer mais um. Pegou o goleiro. Como é boa a chegada do Piaka pela esquerda, velho. É um jogador que tem uma noção de ataque muito boa. Talvez aí... Não, mas eu acho que mesmo se eu batesse cruzado, não sei não, hein, cara. Acho que essa aí foi a melhor decisão mesmo. Vamos jogar essa bola na área. Vem para a bola. E o Nuzovic. Subiu o Sané de cabeça. A bola vai para fora. Vamos segurar essa bola que está no finalzinho do jogo. O jogo dá tempo. Cruz soltou a bola no Piaka para chegar cruzando. Piaka. Ele limpou. Vamos lá, Cruz. Vamos lá, Cruz. Faz o certo. Bola com o Sanches. Abriu o jogo o Sanches. Tem a passagem do Nuzovic. Bola com ele. Tanário Nuzovic. Levou, carregou, parou. Voltou. Celassier. Ajeitou na área para a batida. Meu Deus. O goleiro defendeu, cara. A bola nem era no Correa, não. Era aqui no primeiro, ó. Era ali, ó. Pronto. Era ali. Eu acho que vocês entenderam. Era no Cruz. Mano, mas foi por pouco. Caraca, velho. Pressão no final de jogo. Ah, mais um empate. Mais um empate. Dessa vez foi fora de casa, pelo menos, para amenizar, né, cara. Mas é aquela história, velho. A gente não jogou bem no primeiro tempo. O time está ainda se entrosando, mas está difícil, cara. Está difícil de encontrar aí uma formação excelente aí para o time, velho. A gente jogou melhor depois que eu mudei a formação. Eu tive a impressão. Mas é uma formação muito ofensiva, né. Bem, está aí, cara. Empate. O jogo realmente mereceu um empate. Vocês viram que eles tiveram muitas chances na primeira etapa, cara. E a gente conseguiu se safar. O melhor jogador da equipe foi o Cruz. Ele deu assistência para o gol. Mas ainda está deixando a desejar. Ainda não é o time que eu espero do Vederbrem. Mas ainda espero um time um pouco melhor, cara. Espero que o time evolua. Claro que vai evoluir aos poucos. Mas ainda cometemos erros muito bobos. Principalmente no início do jogo, cara. Foi horrível. Seguinte, pessoal. Apesar do empate, a gente ganhou uma posição aí. Estamos na sexta colocação, né. Com oito pontos. Está boa, está boa. Está de boa. A gente está aí a dois pontos apenas do G4. Vamos tentar focar para que nas próximas partidas a gente não dê esse mesmo vacilo. Vou treinar de novo a galera. Mas, cara, eu vou substituir aqui o Mor. Porque o Mor, ele está jogando pouco, né. Então, vou botar o Corrêa para treinar de novo, cara. Eu quero que o Corrêa evolua bastante. Então, eu vou botar uma fácil, né. Já que ele está em outro treinamento também. Beleza. B, D, B, C, A. O Corrêa está na beirada de evoluir, velho. Em breve ele vai estar subindo para o over de 80. Está bem próximo. E agora, pessoal, nós vamos ter um jogo pela Copa. Vai ser uma partida contra o Itá Frankfurt. Eu disse a vocês que eu ia usar um time reserva, provavelmente. Mas, cara, não sei não, hein, velho. É melhor a gente não arriscar tanto, não. Muito bem, pessoal. Então, vamos para esse jogo da Copa que promete ser muito complicado contra a equipe do Itá Frankfurt. Eles que atualmente são aí terceiros colocados aí do campeonato alemão. Eles são favoritos para a partida, ok, pessoal. Vou jogar aqui com o uniforme branco. Vou colocar eles de vermelho. Eles são favoritos para a partida. O time deles é muito bom. Inclusive, eles estão em uma ótima fase, como eu citei. Mas, vamos lá, né, velho. A gente deu azar de pegar já logo de cara um time de primeira divisão muito parrudo, muito bom aí nessa primeira fase da Copa. Porém, cara, seria muito chato a gente ser eliminado logo na primeira rodada da Copa, né, velho. Eu não posso negar isso. Então, vamos tentar aí partir para cima e buscar uma vitória contra a fortíssima equipe do Itá Frankfurt, que vem como favorita para o jogo. Mas, a gente não tem nada a perder. Vamos tentar aí arrancar uma classificação fora de casa, né. Vamos nessa. Dia de Teutupokal, Caio Ribeiro. A Copa da Alemanha. Você chegou a disputar esse torneio quando você estava por lá? Não, Tiagão. Muita gente não sabe, mas eu passei três meses na Alemanha. Joguei no Oberhausen. Mas, quando eu cheguei, o time já tinha sido eliminado. E é legal a Alemanha. Você gostou da Alemanha, né? Não. Não gostou? Então, tá bom. Hoje tem jogão. Hoje tem Eintracht Frankfurt e Werder Bremen. O time jogou fora de casa no jogo passado. Conseguiu empate. Chega sem pressão para o compromisso de hoje. A minha expectativa hoje é de uma atuação melhor do que naquele empate de um a um. Dá para ganhar o jogo. Caio Ribeiro suspeito que não haja um favorito hoje. Confronto bem equilibrado, né? Muito, Tiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Muito bem. Tiago Leifert não apresenta um favorito ao lado do Caio Ribeiro. Mas, cara, é aquilo que eu falei. Eles estão jogando em casa. Eles estão apoiando a torcida. O time deles é bom. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O time deles é forte. Então, vamos ficar com calma. Vamos jogar com calma. Tem até o Ibrahimovic fake aí na frente. Vocês viram, né? Então, vamos com calma, cara. Não vamos se empolgar muito, não. Mas também tem que fazer o nosso jogo. Começou a rolar a bola aqui. Vamos lá. Ibrahimovic vai carregando. Abriu bem o jogo aqui com o Cainz para jogar essa bola na área. Vem o cruzamento para o Cruz e tentou desviar ali. O Abraham conseguiu afastar. Olha, cortou mal. A bola vem aqui com o Sanchez. Rodou a bola ali na frente com o Ibrahimovic colocado. Que perigo, velho. Boa finalização. Aos sete minutos, a gente chega com perigo duas vezes aí nesse início de partida, cara. Ibrahimovic agora tentou. Passou perto, hein? Muito perto. Vem a bola na área. Subiu ali. Boa, Gnabry. E o Nuzovic limpou e já abriu bem o jogo com o Cainz. Pode ser um bom ataque. Cainz pedalou, levou. Cruz passou. Ele ganhou. Tocou no Cruz. Está na cara do gol. Cruz é só fazer. Bateu para fora, velho. Eu não creio, mano. Mano do céu. É um gol que a gente vai poder se lamentar muito daqui para o final do jogo, hein? Que gol perdido pelo Cruz, velho. O Cruz, o artilheiro, perdeu esse gol. Olha o tapinha ali na frente com o Alex. Trabalhou a bola com o Fabian. Botou na frente o Fabian com facilidade. Limpou. Bateu. Para fora. Mano do céu. Olha aí o nosso zagueiro Sané, velho. Moscou, hein, Sané? O Dropini defendeu, cara. Por isso que o Sablo tinha ido direto para fora, mas foi uma defesaça. Subiu o Sané. Meu Deus, velho. O Sané não está em um bom jogo, cara. Definitivamente. Vocês viram o que ele fez agora. A bola foi ganha ali deles. Bateu para fora. O Alex Maier, o Ibrahimovic fake. E o Eitá vem para cima. A Sebe. Sané já ficou no chão. Mais uma jogada, batida. Dropini é exigido de novo. Boa jogada. Cruz, Sanches. Acaba o primeiro tempo. Zero a zero. A gente teve as melhores chances no início do jogo. E aí depois o Eitá Fanfut conseguiu botar essa bola no chão e equilibrar realmente a partida, cara. O jogo está bem de igual para igual. Nenhum dos dois times aí foram grandes favoritos na primeira etapa. Mas vamos para o segundo tempo que ainda tem 45 minutos para a gente tentar essa vaga na próxima fase da Copa, né? A bola vem com o Fabián. Ele cruzou direto. Dropini faz uma defesaça. Caramba, mano. Eu acho que ele tentou cruzar. Não viu o chute aí, velho. A verdade é que quase a gente leva um golaço ali. Conseguiu ganhar aqui o lateral cruz. A bola vem com o Celácea para proteger. Fez o giro bem. No meio tem. Boa bola. E o Nuzovic ajeitou para o Cruz chegar batendo de primeira. A bola vai com muita força, mas acaba subindo demais. Mas a gente já responde aí logo em seguida. Cruz, camisa 9. Ele que perdeu aquele gol feito. Agora conseguiu emendar bem um chute de prima para desespero de Oziela. E o Nuzovic trabalha ali com o Gnabry para Cruz. Girou bem. Tocou. Barfredi. Tem a passagem do Cais. Vai chegando o Cais para chegar batendo. Nossa senhora, Cais. Pelo menos manda na direção do gol, velho. Jogar essa bola na área, pessoal. Vem para a bola o Nuzovic. Vem um cruzamento. Subiu. O toque de cabeça. Outros de Picar conseguiu tirar essa bola que tinha endereço, mano. Ia chegando ali o nosso zagueiro para fazer o gol. Mais um cruzamento. Vamos ver quem aqui sobe. Saiu a zaga para atirar. Está viva. Foi muito, muito mal de cabeça ali o nosso volante, cara. A bola está viva. Nossa, mano. O cara passou direto e não deu bote. Olha a chegada. Bateu para fora. Vou mexer, pessoal. Vem para a campo aí o Piaka que estava descansando nesse jogo de hoje. Eu dei uma poupada nele. Coloquei o Cais. Mas eu vou tirar o Barfredi, que não está fazendo uma boa partida. E o Nuzovic vai virar segundo volante. E o Piaka vai virar o meia armador do time, beleza? Vou fazer esse teste hoje na equipe. Já que o Piaka tem um passe muito bom também. Vamos ver se dá certo. O Nuzovic agora vem pegar essa bola bem mais de trás para armar a jogada. Conseguiu o toque aqui. O Piaka agora quer o meia, né? Vai chegando. Tem a passagem ali do Sanches. Ele viu bem. Vamos lá, Sanches. Vai, Piaka. Passa. Bola para ele. Piaka. Limpou. Achou bem ali na frente. O Gnabry faz o giro. O Gnabry bate, cara. Mano. Perdeu o contato com a bola. Opa, abriu aqui, hein? Vamos com o Sanches. Limpou bem. Abre o jogo. E o Nuzovic o tapa de lado. E o Nuzovic para o Celacier. Bateu para o gol. Defendeu o goleiro. Mano, é uma boa, hein, cara? É uma boa o Nuzovic chegando mais atrás, velho. Porque ele tem um campo mais aberto para armar a jogada. Em alguns casos pode ser uma boa saída até essa formação diferente, cara. Saiu ali. Vamos lá, vamos lá. Bola para ele. Cruz. Botou na frente. Já está na entrada da área. Vamos tentar o cruzamento do Cruz. Para o Piaka. Ele ganhou. Mas não teve força para cabecear. Bem, pessoal, mais mudança aí. Vai saindo o Cruz e vem para campo o Angel Corrêa. Vamos tentar apostar agora em um jogador mais veloz. Já até imaginando que a gente pode ir para uma possível prorrogação. E ter um jogador rápido lá na frente vai ser bom. Já que os jogadores deles estarão cansados, né? Então vamos lá. É isso aí, pessoal. Fim de papo na primeira etapa do jogo, digamos assim, né? Que é o tempo normal, regulamentar. E agora vamos para a segunda etapa do jogo, que é a prorrogação, velho. O jogo não sai do zero. A gente teve a chance nos pés do Cruz lá no primeiro tempo. Eu digo para vocês, cara, que eu fiz o certo. Eu escolhi um canto e bati. O Cruz é que errou o alvo, na verdade, naquele lance. Pelo menos eu acho, né? Mas vamos lá. Vamos para o segundo tempo. A gente tem aí... Ou melhor, vamos para a prorrogação, né? A gente tem aí mais meia hora de futebol para tentar buscar essa vitória. No momento em que autoriza o árbitro e está valendo. Vamos nessa. A gente vai ter que manter o mesmo ritmo. Não adianta a gente querer se afobar e partir para cima de uma vez. Porque o nosso time já está cansado, então vamos... Eu acho até bom a formação mais defensiva, assim, num momento como esse. Que a gente se sente um pouco mais seguro, né? Mais um escanteio, cara. A gente está chegando bem em bolas paradas, hein? Vem o cruzamento. Vamos ver quem aqui sobe. Garcia. Em cima... Nossa, mano. O cara ficou caçando a bola ali. Em cima da marcação. Categoria do Dinh. Aí não passa para o Iunzovich. Vai chegando o Iunzovich. Fez fila. Vai chegando na entrada da área. Vai para o cruzamento. Piaka matou. Bateu. Defesaça do goleiro. Mas o Piaka não encheu o pé assim do jeito que eu imaginei, cara. Você queria meter aquela solada no ângulo. Mais um drible do Alex. Vai chegando. Toque ficou longa. Voltou aqui atrás. Sanches para salvar a nossa pele, velho. Que sorte que os caras já estão meio mortos. Estão errando bola fácil. Porque aquele passe do Alex ali... Não é toda hora que se erra, não, hein? Mas vamos contra-ataque. O Nuzovic soltou a bola no Gnabry. Essa bola aqui sempre é perigosa. Faz o toque. E o Nuzovic segurou. Soltou. Olha a chegada. Com o Piaka para encher o pé em cima da marcação. Escanteio. Jogo bem mais aberto aí na prorrogação. Os dois times já estão mortos, né? Mas acaba o primeiro tempo, pessoal. 0x0 ainda. Vamos para o segundo tempo. Se persistir o empate no segundo tempo, aí a gente vai definitivamente para os pênaltis. Ok, pessoal? E é o seguinte, cara. Eu vou fazer mais uma mudança aqui no nosso time. Vou botar o Piaka pela direita e vou trazer o Jared para armar o jogo aqui lá na frente. Já pensando, né? Numa possível cobrança de pênaltis. Que aí a gente já teria mais um batedor de pênaltis, né? Vamos lá. Autoriza o árbitro. Está valendo. Vamos para o segundo tempo da prorrogação. Eu acho que ainda dá, hein, cara? Ainda dá para a gente pegar essa vitória no tempo de prorrogação. A gente está tendo as melhores chances no jogo. Está sem marcação e ele vai avançando. Olha a bola. Vai chegando o Jared. Ajeitou de lado para o Piaka. Bater para o gol na trave. Vai sobrar. Bateu! Gol! Está lá! Angel Correa é o nome dele. O Jared precisou de uma bola. Uma bola para deixar o Piaka de cara para o crime. Para ele tentar uma finalização. Ele bateu na trave e o Correa. E aí, amigo, o Correa estava na hora certa. No lugar certo. No momento certo. Não houve impedimento. E para a alegria da torcida do Werder Bremen e do treinador Oziel. Angel Correa abre o placar aí. 1 a 0 para a gente nesse jogo da Copa. Dificílimo. Definido dos detalhes, né, cara? O detalhe do Jared ter entrado no primeiro passe e ter dado aquela bola excelente para o Piaka finalizar. O detalhe da bola bater na trave e sobrar nos pés do Correa. E o detalhe do Correa ter se posicionado perfeitamente também, né, cara? 1 a 0. Vamos lá. Agora vamos ter o cuidado total na defesa, velho. Lá vem o Oaks. Vai para o cruzamento. Subiu o flow. Cainz viu na frente o Jared. Ele não é rápido, então vai segurar. Mas abre o jogo e acaba a partida! Fim de jogo, pessoal! Estamos classificados na Copa da Alemanha. Dramático. Um belíssimo jogo. Mais uma vez ali eu reencontro um parente meu treinando outro time. O Jared foi muito bem, cara. Entrou aí no segundo tempo da prorrogação e foi decisivo. E o Correa também, né? Na verdade, o gol que a gente fez veio exatamente dos três jogadores que entraram durante a partida. O Jared, o Piaka e o Anel Correa. Foram muito bem. O que mostra que a gente pode confiar, sim, nos jogadores que temos disponíveis. Vejam que a gente mereceu a vitória, realmente, se for vermos em conta aí as chances criadas. Tivemos muitas chances. Tivemos a chance de matar o jogo logo no início, né? Mas aí o Cruz acabou fazendo o que ele não costuma fazer, que foi perder um gol feito. E o Nuzovic é o melhor da partida. E, cara, essa vitória nos dá moral e nos dá aí a chance de disputarmos mais uma fase da Copa da Alemanha. Eu disse para vocês que a gente deu um certo azar de ter pegado um time muito forte, né? Vamos ver se na próxima fase a gente vai pegar um time do mesmo nível ou não, né? Bem, pessoal. A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vamos esquecer de deixar aquele like. Vamos deixar o gostei, pessoal. Vamos tentar bater a meta dos 500 likes no vídeo de hoje. E, mais uma vez, eu quero agradecer. Eu já tinha agradecido mais cedo no vídeo do Rumo ao Estrelato. Quero agradecer agora também a vocês, porque nós chegamos na marca sensacional de 98 mil inscritos no canal, cara. Muito obrigado a cada um de vocês. É isso aí. A gente vai crescendo juntos cada vez mais. Até a próxima, pessoal. Um forte abraço para todos vocês. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui! Tchau. 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 Tchau.